Música Bem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem, vamos com a gente, vem torcer, bola pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Brasil, Brasil, Brasil Vem cá, como deputado, porque como deputado ele representa nós E a mim ele não representa E o que tá lá é aquele, vai falar a merda que ele for E não me representa Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar Do fundo de verde e amarelo Só pra ver o Brasil inteiro vazando Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua, vem pra rua Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua Que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu Vem, vamos com a gente, vem torcendo lá pra frente Sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil Música